Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos dar notícia fresquinha aí, gente, sobre Mari Gil e Beto. Enfim, gente, a Mari Gil resolveu trazer a verdade aí, né, gente, que muitas pessoas já estavam especulando que ela e o Beto estariam de volta. Pois é, gente, segundo ela, já tem uma semana que eles estão aí juntos morando na mesma casa, né? E que não veio antes porque esperou dar um tempo e blá, 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 né? Esperou estar a coisa, assim, mais resolvida entre os dois, né? Mas o engraçado, pessoal, que quando ela terminou, né, fez um vídeo aí de 40 minutos, pessoal, quase uma hora aí explicando sobre os problemas que estava enfrentando no casamento, né? E aí todo mundo já sabe o desenrolar da história, né, gente? Tem as cunhadas envolvidas aí que queriam o término dos dois, né, queriam aí que os dois se separassem, né? Inclusive, nesse vídeo, a Mari Gil colocou que o bem venceu o mal, ou seja, o mal era as cunhadas, não é mesmo, gente? Ela deixou claro que os sogros sempre foram muito bons pra ela, que inclusive não queriam essa separação, né? Mas que eles estavam se desentendendo direto em casa, que não sabiam o real motivo, né? Que não foi traição, que não foi desgaste aí, né, entre a relação dos dois. Que no outro dia, quando eles brigavam, eles não entendiam o porquê da briga, né? E que agora eles vão ter novidades aí, gente, foi o que o Beto falou, vai ter novidades aí, mas que tá tudo indo aos poucos, e que quando ela se separou também já havia uma semana de separação, mas que ela não veio a público falar sobre, porque ainda estava muito mexida e tudo. Disse também que não é pras pessoas acreditarem em notícias que não saiam da boca deles, né, do Beto e da Mari, né? Porque muitas pessoas querem o mal deles. E aí veio, né, gente, tinha que falar sobre os resenhistas, né? Tinha que falar, porque se não falar, né, não é um vídeo, né, gente, não é visualização, né? Falou que, né, tem muitas pessoas que comentam coisas que não são verdades, inclusive que tinha traição entre os dois, mas que isso não é verdade, né? E que as pessoas que não têm conteúdo, vêm e tiram conteúdo do canal dela. Ai, gente, é só achando graça mesmo, né? Muita graça. Tanto que ela esperou esse tempo todo, né, gente, pra ter visualizações, né? Se já voltou uma semana, por que, né, gente, não abriu vídeo pra falar sobre isso, né? Ficou aí, querendo ou não, ficou enganando os inscritos. Muitas pessoas não acompanham o Instagram. Pelo Instagram nós vimos, sim, gente, que tinha indícios de que o Beto já teria voltado, né, pra Mari Gil. Então, muitas pessoas achando que eles ainda estavam separados. Quem acompanha o Instagram sabe muito bem que já tem um tempo que os dois estão juntos, mesmo não abrindo vídeo para falar sobre isso, né? Então, é isso. Pessoal estão de volta, né? Diz o Beto aí que vai vir novidades e tal, e que se houver mais alguma coisa que eles queiram contar, que achem necessário contar, eles vão estar contando. É aquilo, né, gente? Família, família, se os dois acham por bem estar junto, se estão se sentindo bem estando juntos, né? Que continue, né, gente? Porque é aquilo, se você não lutar, quem vai lutar por você, né? É complicado. Vamos colocar aí, gente, o que você tá achando dessa notícia, né? Se você achou que era fake, se você achou que eles estavam apenas, assim, brigados, mas que não era uma separação oficial, né? Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!